A primeira Conferência Nacional sobre Migrações e Refúgio começou a discutir há seis meses em conferências preparatórias propostas de formulação de políticas públicas para migrantes e refugiados. Quem conversa com a gente sobre a conferência, João Guilherme Granja, diretor do Departamento de Estrangeiros do Ministério da Justiça. Quem é que participa da conferência, das discussões dos grupos? Bem, entre os participantes da conferência, nós temos uma população de migrantes, pessoas que vivem em lugares diferentes daqueles que são o seu local de origem. Brasileiros no exterior, também migrantes de diversas nacionalidades que vivem, construírem suas vidas no Brasil. E como é que está se dando a discussão nos grupos? Os grupos de trabalho que nós estamos aqui desenvolvendo várias temáticas durante a conferência, Eles se dividiram a partir daquela, da reincidência de temas que foram coletados nas fases preparatórias. Nós percebemos os temas que mais frequentemente apareciam nas sugestões, nas críticas, no diagnóstico que foi construído por todos os participantes das etapas preparatórias. E reunimos, tematicamente, em 15 grupos que vão se dedicar a aprofundar, a rever, a reler aquelas propostas que saíram da fase preparatória e a complementar tudo aquilo que for julgado adequado. Que tipo de propostas saíram dessa fase preparatória? Os temas que estamos trabalhando variam de áreas como a assistência social, a inclusão produtiva, profissional, acadêmica, a adaptação da burocracia, as especificidades e as outras necessidades do público migrante, Ou seja, a superação da barreira linguística, diferentes formas de abordar diferenças culturais, a diversidade cultural, a cidadania cultural, Além do aperfeiçoamento contínuo das burocracias estatais que tem contato cotidiano com a população migrante no Brasil. No final das discussões, como é que essas propostas vão ser encaminhadas? Cada grupo é composto, além de todos os participantes da sociedade civil, por um sistematizador e um facilitador que vão tentar captar toda a riqueza dos debates que surgirem nessa fase de trabalho dos grupos de trabalho. A partir daí, nós vamos construir coletivamente uma nova leitura sobre o caderno inicial de propostas da conferência, que vai ser validada no terceiro dia de conferência, numa grande plenária. E a partir daí, teremos um documento final da conferência, que será encaminhado para todos os entes, órgãos públicos de nível federal, estadual e municipal, interessados em conhecer mais profundamente o olhar dessa sociedade aos temas de atendimento ao migrante. Esse documento, ele pode ajudar na formulação de políticas públicas para esses públicos? Sim, ele será aplicado, ele será destinado ao desenho de novas políticas públicas, ao aperfeiçoamento de políticas e programas já existentes e à adaptação, à criação de interfaces especializadas nas práticas, nas rotinas estatais, nos programas governamentais que são dedicados à população em geral e que também abrangem, sem discriminação, a população migrante no país. Então, obrigado pela participação. Outras informações sobre a conferência estão no site www.participa.br.comigrar. De São Paulo, Ricardo Carandina. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho